Fala bem rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar da relação de DJ Ives e Wesley Safadão Surgiram alguns rumores recentemente que DJ Ives estava produzindo, o cantor E um site bastante famoso acabou detonando o Safadão recentemente, vem entender Mas nesse vídeo é o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de deixar um trechinho Da nova música do cantor Aldo Stronda, que é a Faixa Bumbum de Coração Ele lançou essa música recentemente e ela já vem pegando milhares de visualizações E por isso eu vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês darem uma observada Pois é rapaziada, só pra reforçar pra vocês que essa música está disponível Em todas as plataformas digitais e o Clipe está disponível aqui em seu canal no Youtube E por isso eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês e lá e dar aquela velha conferida Aldo, tamo junto e parceiro sucesso Pois é rapaziada, e como eu estava falando pra vocês anteriormente Dessa vez vamos falar de DJ Ives e Wesley Safadão Como vocês sabem, antes quem era o produtor de Wesley Safadão era Rod Bala Porém, alguns tempos atrás ele acabou anunciando aí que não iria mais se produzir o Wesley Safadão E aí, logo alguns rumores ali quando o DJ Ives estava preso E algumas pessoas falaram aí que o DJ Ives iria produzir o Wesley Safadão E alguns tempos atrás também, eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que VG Ele que é produtor musical e também ele tocava pra Zé Vaqueiro Acabou sendo Zé Vaqueiro Quando foi anunciado aí em suas redes sociais que ele seria o novo produtor de Wesley Safadão Inclusive, algumas pessoas começaram a me mandar lá no meu Instagram Emerson, VG não está sendo mais produtor de Wesley Safadão Gente, até o momento e até onde eu sei VG ele ainda continua na WS Inclusive, recentemente ele estava produzindo Josué Bundy Faixa Pra vocês que não sabem, Kaique Pax, entretenimento Ele que foi aquele cara lá que revelou Zé Vaqueiro E agora ele está com Josué Bundy Faixa Então assim, a Kaique Pax fechou uma parceria ali com a WS Então eu acho assim, que Kaique ainda... Kaique não VG ainda está lá na WS, porém não produzindo diretamente Wesley Safadão E sim alguns produtos da empresa em si E aí, nessa última semana, começou a surgir diversos rumores Que DJ Eve seria o novo produtor de Wesley Safadão Inclusive, esse novo CD de Wesley Safadão Ele foi lá e produziu, ele postou em suas redes sociais Diversos stories falando sobre essa produção e tudo mais E aí, diversos sites começaram a postar isso Inclusive, o Splash Wall, como vocês sabem, é um dos maiores sites do Brasil Acabou falando algumas coisas sobre DJ Eve e sobre Wesley Safadão Eu separei aqui um trechinho lendo pra vocês E explicando pra vocês entenderem o título da matéria Ela praticamente todinha tendenciosa E querendo sujar a carreira de Wesley Safadão Inclusive, eles resgataram um print antigo De quando o DJ Eve foi preso e o Wesley Safadão Acabou falando algumas coisas E foram lá e incluíram nessa matéria Ou seja, querendo passar na cara do cantor Enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês E reforçando também que a assessoria de Wesley Safadão Nessa matéria que eu vou mostrar pra vocês Em momento, alguns falaram que o DJ Eve era o produtor oficial de Wesley Safadão E sim, ele produziu esse projeto Como também produziu de outros cantores Como os Barões da Pisadinha e tudo mais Veja um pouco da matéria E aqui, rapaziada, o Splash Wall fala assim Wesley Safadão lança CD produzido por DJ Eve Que agrediu ex-esposa Só de nós olharmos aqui, esse título já dá pra ver Que é algo tendencioso Continuando a matéria, fala assim Wesley Safadão anunciou neste domingo O lançamento de seu mais novo CD promocional Volume Máximo Disponível na plataforma Sua Música O projeto conta com a produção de DJ Eve Indiciado por agredir a ex-esposa Pamela Holanda Em julho de 2021 Como vocês viram aqui, eles já tentaram falar Indiciado por agredir sua ex-esposa Pamela Holanda Em julho de 2021 Procurado pela Splash A assessoria de Safadão confirmou a participação de DJ Eve Num CD Mas explicou que ele não é o produtor fixo ou exclusivo do cantor Entre aspas Ele produziu esse CD promocional Assim como produz vários outros artistas O novo trabalho foi divulgado Tanto por Wesley Safadão Quanto por DJ Eve Mas o cantor não comentou Sobre a participação do produtor no post do Instagram Eves por sua vez Publicou a mesma arte que Safadão E escreveu Dá uma nova ouvida lá Como vocês podem ver aqui DJ Eve O Instagram de DJ Eve Falando desse novo lançamento de Wesley Safadão Continuando a matéria do Splash Wall Fala assim Durante a produção do projeto DJ Eve chegou a publicar registro Ao lado de Safadão Em julho de 2021 Quando DJ Eve Foi denunciado O cantor usou o Twitter E se pronunciou sobre o caso de violência contra Pamela Holanda Entre aspas Nunca encoste a mão em uma mulher Fechou aspas Escreveu Vamos espalhar amor e paz Não só para Pamela Mas para todas as mais de 12 mil mulheres Que são agredidas e violentadas diariamente no Brasil Foi isso aqui que Wesley Safadão Foi isso aqui que Wesley Safadão escreveu Quando DJ Eve foi preso E aí o Splash Wall De uma maneira indiretamente ou diretamente De atacar o Wesley Safadão Eles foram lá E colocaram esse porte Até querendo meio que intimidar Ao ser questionado por Splash Sobre o posicionamento de Safadão No passado E sobre como ele vê A produção de volume No volume máximo A assessoria respondeu que É mais um trabalho Assim como vários outros que ele realiza No começo de abril de 2022 Os barões da Pisadinha retomaram A parceria com DJ Eve Quando um DVD foi gravado em Fortaleza, Ceará Também com a produção do músico A época o Splash apurou Que os barões não divulgaram Que trabalharia ao lado de DJ Eve Novamente Em junho de 2021 DJ Eve foi preso Após vídeos gravados Por câmeras de segurança Interna flagarem Ele agredindo a ex-mulher Na frente da filha E outras duas pessoas Após três meses detidas O produtor musical Recebeu liberdade provisória O caso Corre em segredo de justiça Pois é rapaziada Como vocês puderam observar aqui Em todo momento O Splash Wall Tem tanta intimidade de DJ Eve Queimando ainda mais o seu filme E além de tentar queimar DJ Eve Aqui nessa matéria Que dá pra perceber nitidamente Que foi tendenciosa Eles ainda falaram aí De Wesley Safadão A todo momento Passando aquilo que Safadão Já tinha falado Alguns tempos atrás Logo ali Quando deu o bubum Daquele acontecimento Pois é rapaziada Como vocês viram aí Como eu citei pra vocês Anteriormente Uma matéria Digamos que 100% tendenciosa Querendo ou não Agredir em si A imagem de Wesley Safadão Falando aquelas coisas ali E DJ Eve A gente nem fala né velho Porque assim Não só esse site Eu vi com essa matéria Mas se você for lá no Google E colocar DJ Eve Novo produtor de Wesley Safadão Você vai ver 3, 4 sites Com o mesmo título Ou seja O que parece É que tem alguém Por trás Mexendo as coisas aí Pra tentar Sujar ainda mais A carreira de DJ Eve E querendo coagir Wesley Safadão Com essas coisas Mas enfim O que é que vocês acharam Disso mesmo E só pra reforçar E ressaltar pra vocês aí Como vocês viram A assessoria de Wesley Safadão Eu não sei que querendo ou não É Pelas essas coisas Se falar que DJ Eve É o produtor oficial De Wesley Safadão Neste momento Vai acabar que Prejudicando a carreira Do cantor Eles não quiseram falar Mas como vocês viram Ele falando que ali O DJ não é o produtor oficial E sim só produziu Esse projeto aí Como também produz De outros artistas Mas enfim rapaziada Deixa aqui embaixo Comentário O que é que vocês acham aí Vocês acharam Que a matéria foi tendenciosa Não foi Qual a opinião de vocês Muito obrigado Por você assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço Até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau